Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações, irmãos! Convidamos todos para que se unam a nós numa breve reflexão do capítulo 153 do livro Caminho, Verdade e Vida da parceria Chico-Emmanuel. Emmanuel titulou como Passes o tema desse capítulo. E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha está moribunda Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, versículo 23 Quem estava rogando muito a Jesus para que impunha as mãos sobre a sua filha moribunda era Jairo, um dos chefes da sinagoga local aonde Jesus havia chegado. Então aqui Emmanuel vai nos dizer o seguinte Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação Reconhecendo essa verdade os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia Então os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome de Jesus e curavam restabeleciam a saúde Nós vamos encontrar várias passagens em Atos dos Apóstolos aonde eles utilizavam esse recurso que haviam aprendido com o Mestre haviam aprendido com Jesus Atualmente, no cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos Então, movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos e aqui nós podemos complementar no plano invisível pelos encarnados por aqueles que nós chamamos de passistas Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo isto é os socorristas do plano invisível mensageiros do Cristo preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários Então, aqui Emmanuel está nos dizendo que os irmãos encarnados passistas também estão recebendo essas transfusões de forças psíquicas representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo Então, segundo Emmanuel movimento socorrista do plano invisível através dos socorristas do plano visível para os beneficiários mas os socorristas do plano visível também se beneficiam dessas transfusões de forças psíquicas Assim, eu passe na casa espírita Emmanuel continua Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos perturbados e agonizantes Realmente nós podemos ver aqui que essas transfusões de forças psíquicas fluem dos mensageiros do Cristo Então, quando o Cristo estava aqui conosco encarnado ele não tinha intermediários as forças fluiam da capacidade dele mesmo Então, seria audácia por nossa parte achar que iríamos, não é? ou querer que conseguíssemos o mesmo resultado O mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer É necessário, contudo não lhe desprezar a lição Continuando por nossa vez a obra de amor com mãos fraternas Onde exista a sincera atitude mental do bem pode estender-se o serviço providencial de Jesus Não importa a fórmula exterior Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome em nome de Jesus Aí nós lembramos Kardec o mestre Kardec na revista Espírita onde ele vai nos dizer que quando vamos impor as mãos ou magnetizar evocar um espírito amigo para que dê qualidades e direção aos fluidos para que possam atingir os fins a finalidade junto àquele de que está necessitando do passe Pensemos nisso Que Jesus abençoe os nossos dias e nos inspire para que possamos a cada dia ser melhores servidores céus Fiquemos com Jesus no coração Muito obrigado Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site Pensemos Música 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 Amém.